Essa questão exige um pouco de você, mas é muito interessante essa questão. Eu não queria que você decorasse, eu queria que você sentisse como é que funciona isso. Então vamos comigo lá. Números triangulares são números que podem ser representados por pontos arranjados na forma de triângulos e equiláteros. É conveniente definir um como sendo o primeiro número de triangular. Apresentamos a seguir os primeiros números triangulares. Então, o primeiro número é um, depois vem três, depois vem seis, depois vem dez. Então ele vai formando triângulos e equiláteros. Perfeito. Se Tn representa o enésimo número de triangular, vamos com calma. Enésimo quer dizer assim, segundo, terceiro, quarto. Então T1 é um, T2 é três, T3 é seis e T4 é dez. Vamos ver. T1 é o primeiro, T2 é o segundo, T3 é o terceiro, seis, T4 é o quarto, dez. Ok. Dado que Tn satisfaz a relação Tn é igual a Tn menos um mais N, para N igual a dois, três e quatro, pode-se deduzir que T100 é... Olha, deixa eu deixar claro uma coisa para você. Essa formulazinha é a fórmula que está dando a você os termos que você precisa encontrar. Na verdade, eu já conheço alguns. Eu queria que você tirasse a prova do livro. Se T1 é um, vamos comprovar que a fórmula vale para T2, T3 e T4. Você pode fazer comigo? Vamos lá. Se eu faço N igual a dois, todo mundo substituindo comigo, bem devagarinho, N igual a dois, vamos lá, fica T2, N é dois. Dois menos um, T1 mais dois. Faça N igual a três, T3 é igual, aí N é três, aí você faz três menos um, bota T2 mais três, N é três. E agora, N é quatro, aí substitui aqui em cima, N por quatro, bem devagarinho, T4 é igual a N menos um, quatro menos um, três mais quatro. Noventa e nove, T é noventa e nove, aí substitui aqui, ó, noventa e oito mais noventa e nove. E T100 seria noventa e nove mais cem. Então, o que é que você observa que está acontecendo? Se você somar os dois membros, observe, vamos somar T2 mais T3 mais T4 até T100. Estou aqui de amarelo, T2 mais T3 mais T4 até T100. Você está somando os dois lados, igual você faz lá naquele cálculo da segunda lei de Newton em blocos, em física, você vai somando um lado e somando o outro. Vamos somar o outro agora. T1 mais T2 mais T3 até T99. Só que aí, gente, observe o seguinte, fica somando esses números aqui, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até 100. Então, observe. Na hora que você começa a ver como está funcionando a formação do termo, você tem T2 igual a T1 mais 2, T3 igual a T2 mais 3, T4 igual a T3 mais 4. Se você substituir esses valores lá nessas expressões aqui, ó, você baixaria 3, 6 e 10. Tá bom? Então, quando você soma os dois lados, você descobre o quê, ó? Que os amarelos vão cortar com os amarelos, de fato, porque existe T2 de um lado e do outro. Então, quando você somou, T2 vai cortar T2, T3 vai cortar T3, T4 vai cortar T4, até chegar em 99. Então, vai sobrar só quem do lado esquerdo? T100. Mais uma vez, os amarelos vão cortar, porque passando para o outro lado elimina. Então, ficaria que T100 é igual a T1 mais... Aí, olha isso aqui, gente. De 2 até 100. Isso aqui é uma soma, né? Soma de uma PA de 2 até 100. Só que T1 é quanto? T é T1? Vamos voltar. T1 é 1. Então, agora, ó, eu terei que o T100 é 1 mais 2 mais 3 até T100. Então, ó, 1 mais 2 mais T100. Então, o T100 é a soma dos termos de uma PA de 1 até 100. Como é que a gente calcula a soma dos termos de uma PA de 1 até 100? Primeiro mais o último, dividido por 2, vezes o número de termos que é 100. Então, quando você faz a conta, dá 5.050. Olha aqui para mim. Eu disse que a questão é exigida de você. Então, quando você pegar uma questão dessa, que pode aparecer na nossa prova, lembre-se de você entender o que é que o autor está querendo da questão. T2, T3, T4. Quando você somou, você fez aquela descoberta de cancelar. Não é uma questão de adivinhar, gente. É a prática de exercícios. E um detalhe muito importante aqui. Essa questão é uma PA de segunda ordem. Você percebeu como é que é? PA de segunda ordem? Pera aí, deixa eu ver aqui. É, gente, porque, ó, 1 para 3 dá 2, 3 para 6 dá 3, 6 para 10 dá 4. Uma outra maneira de fazer seria somar essas diferenças e somar com 1 no final. Tenta fazer pegando a diferença dos termos agora através da fórmula da soma dos termos de uma PA. Mas você já viu, né? Uma coisa muito interessante. Quando você pega uma PA de segunda ordem, parece que um termo qualquer tem a ver com a soma dos termos da PA. Concorda comigo? Pense mais um pouquinho. Aprofunda essa questão. É uma questão belíssima. Tá bom? Grande abraço. Tchau.